Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Um dos momentos tristes da política brasileira ultimamente, e olha que na política brasileira realizou-se na última eleição a maior renovação de pessoas da história, porém, os fatos estão mostrando que não houve melhora nenhuma. Novo não é sinônimo de melhor. O que aconteceu? Aconteceu que, por iniciativa do Congresso, o fundo partidário, aquele dinheiro que é dado aos partidos para eles gastarem do jeito que quiser, foi de R$ 5,2 bilhões, quando tinha sido R$ 2 bilhões na eleição passada. O presidente da República vetou essa quantia, porém, há uma reação no Congresso, para que o fundo seja de R$ 4 bilhões. É muita grana. Grana do meu e do seu bolso. Obrigada, professor, pelo seu comentário, e até amanhã. Obrigada. Obrigada.